Quem não se diverte com um bom phaser, um blaster, uma pistola de raio laser, o raio da morte, a arminha do Star Wars? Tudo isso é muito legal. E com uma boa junção de sucatas, você consegue contar histórias bem divertidas fazendo a sua própria pistola de raio laser. Você junta diversos lixos e o resultado é sempre diferente. Por exemplo, lixos de construção civil, brinquedos diversos, tipo Beyblade, modificações em brinquedos. Você tem um brinquedo e você modifica ele. E esse aqui, por exemplo, isso aqui é o tanque de uma moto de brinquedo que eu achei no lixo. Agora, eu vou usar outra parte dessa moto, o motor, para fazer um blaster. E olha como, às vezes, a sucata vai se encaixando perfeitamente para formar uma coisa bem diferente. Os ingredientes são bem básicos. Isso aqui é o cabo de uma raquetinha de tênis infantil que eu achei no lixo. E ela já foi usada aqui no cenário. Ela é uma espécie de duto que eu tenho aqui. Ela vai ser pintada ainda e tal. E a ideia é que isso é uma espécie de duto. Ela vai ter uma luz que vai sair por trás dela. Ou seja, tudo é aproveitado, né? E aí, vai ter o cabo da raquetinha. Isso aqui é a base ou o telhado de um bebedouro de passarinho, né? Eu acho. Esse é o motor da moto de brinquedo. Que eu já mostrei que o tanque foi usado em outro blaster. Ele está normal aqui, nenhuma modificação. E isso aqui é um pote de um iogurte que tinha, que eu não sei se existe ainda, sei lá. Que é o grego. Eu botei essa rodela aqui, esse... Sei lá que porra que é esse cano aqui. E isso aqui era uma lente macro, né? Aqui tinha uma lupa. E aí eu punha na câmera, né? Encaixava, mais ou menos. E aí eu ficava com aquele efeito macro, né? Pra tirar foto de detalhes e fotografar. Não era muito bom, porque a lupa que eu tinha também... Eu paguei, sei lá, 5 conto na lupa. Então não tem como ela ter uma lente de alta qualidade, né? Mas isso é uma experiência. E aí eu estava com tudo isso aí parado. E se liga como o lixo, quando ele quer realmente reviver e virar história. Ele consegue. Olha o cabinho. Tem esse buraco aqui, ó. O que vai ser o gatilho aqui, viu? Agora, ó, não tem nenhuma modificação. Tudo isso de um dinheiro brinquedo. Nesse jeito. E agora, pra fechar, isso aqui vai aqui, ó. Aí sim, você vai ter que, né? Botar um parafusinho. Pra fixar. E você não precisa nem de uma ferramenta, né? Com uma faquinha, você consegue... curar, né? Precisa nem de uma curadeira. Ele não é exatamente a coisa mais confortável do mundo. Mas ele tem um detalhe bem interessante e tal. Então, quando começar o processo de coloração, vai ficar muito mais legal isso aqui, né? Porque você pode adicionar, ó. Tá vendo? Aqui tá o motor aqui. Você pode adicionar algumas cores de cobre, de prata, etc. Né? Não dá pra jogar uma metalização. Tirar o azul, né? Do cabo. E aqui eu pretendo jogar um cromão mesmo aqui, ó. Isso aqui vai ficar preto, né? Mas a parte de dentro vai ser um prateadão mesmo. Vai ficar uma coisa bem anos 50. E é isso aí, ó. Juntando um monte de sucata, sem precisar de muito conhecimento em ferramentas, né? Você consegue fazer uma parada bem da hora que vai incrementar em muito uma contação de histórias. Seja, sei lá, jogando o seu RPG, um live action, fazendo o seu cosplay, ou desenvolvendo o seu curta-metragem de fantasia feito em casa. É isso aí. Tchau, tchau.